Música Música O azul e branco Pulsando no meu coração Da força que emana Do meu pavilhão Estamos unidos Unidos por Vila Santa Tereza Somos guerreiros Carrego no peito a certeza Do azul e branco Pulsando no meu coração Da força Do meu pavilhão Estamos unidos Unidos por Vila Santa Tereza Santa Tereza Lá vem Santa Tereza